E como a gente viu, o presidente Jair Bolsonaro já está de volta ao Brasil. Ontem à tarde, ele esteve na fábrica da Embraer, na cidade de Jacksonville. Lá, se reuniu com representantes da empresa e visitou o hangar da companhia, onde cumprimentou funcionários e conheceu o Super Tucano A-29. É a única aeronave de ataque leve com um certificado de tipo militar da Força Aérea dos Estados Unidos. O presidente Bolsonaro falou sobre a importância da Embraer durante essa visita. É uma empresa genuinamente brasileira que nos orgulha fora do Brasil. Ela representa na alma do povo brasileiro toda a sua capacidade de vencer. E nesses voos mais altos, em especial para um país tão importante como os Estados Unidos, esse orgulho e essa satisfação são redobrados. E no último dia de visita aos Estados Unidos, o presidente voltou a se reunir com empresários e recebeu as chaves da cidade de Miami. Um dia depois da queda histórica das principais bolsas de valores do mundo, causada pela crise do petróleo envolvendo Rússia e Arábia Saudita, o presidente Jair Bolsonaro disse que espera que essa guerra de preços beneficie o consumidor brasileiro. A política que a Petrobras segue é de preço internacional. Então a gente espera, obviamente, não como presidente, mas como cidadão, que o preço caia nas refinarias e seja repassado pelo consumidor na bomba. O presidente Bolsonaro também anunciou que foi dado o primeiro passo para o acordo de livre comércio com os Estados Unidos. O último dia de agenda do presidente Jair Bolsonaro aqui em Miami foi de novos encontros com empresários. O presidente voltou a afirmar que quer resgatar a credibilidade e a confiança do país e que quer transformar o Brasil em um país mais fácil para se fazer negócios. As reformas tributárias e do serviço público estão no pacote. O presidente Jair Bolsonaro recebeu das mãos do prefeito de Miami as chaves da cidade. Senhor presidente, hoje é um dia que marca uma nova era na relação entre Miami e o Brasil.